Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enaciso aqui com vocês. Galera, bora falar um pouquinho sobre o Parazão, né? O Campeonato Paraense de 2024, porque ele pode ter mudanças no formato, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E também quero conversar um pouquinho sobre as eleições aqui, um recadinho para os sócios que vão votar aí no domingo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, tá? É muito importante conhecer o nosso canal, você ter atividade aqui, comente se você achar prudente, achar necessário. Deixa aí seu comentário, mas não esquece também de deixar o seu like e compartilhar esse nosso vídeo, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda na Bete dos Brasileiros, clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Daqui a pouco tem Flamengo e Palmeiras, um jogão para você apostar. Hoje teve Liga dos Campeões, apostei no Bayern de Munique, quase eu perco meu dinheiro. O Bayern foi fazer gol lá no finalzinho, apagar as luzes, mas você pode aí apostar também. Estou apostando assim, apostando em um jogo só, a gente ganha pouco, mas ganha, né? O importante é a gente se divertir também e ganhar o dinheirinho aí na Bete Nacional. Clica aí no primeiro comentário fixado, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Não esquece, tá? Lembrando, chegando 550 cadastros, vamos sortear uma camisa do Clube do Remo aí para esses 550 cadastrados na Bete Nacional, tá bom? Então cadastra-se aí, Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Então, amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, galera, agora vamos começar falando sobre o Campeonato Paraense, né? Porque o Parazão pode ter um novo formato no ano que vem. Vão se reunir, né? No dia 11 agora, né? 11 ou 12, eu não lembro bem agora a data. Vão se reunir aí os representantes para definir o Campeonato Paraense do ano que vem. E pode ter uma mudança, né? No formato. Lembrando que o formato agora é esse de três grupos, né? Os oito melhores se classificam aí para quartas de final, né? O oitavo enfrenta o primeiro, o segundo enfrenta o sétimo. E aquela situação que você já sabe. Com jogos de ida e volta. Qual a minha sugestão, né? Vocês sabem que eu sou um cara aqui que sempre defendo os pontos corridos. Mas no Campeonato Paraense, isso infelizmente não tem condições de acontecer. Até porque o Campeonato ia ficar muito desnevelado, né? Ia perder a graça, mais a graça que já não tem, né? Porque Remo e Rival seriam ali sempre campeões. Ou Remo ou Rival. Porque não tem como, em um Campeonato de pontos corridos, um time do interior fazer a melhor campanha. Eu acho muito difícil, sinceramente. Muito difícil. Até porque enfrentaria esses dois aí, isso aí seria bem complicado. Mas qual a minha sugestão para uma mudança nesse campeão, nesse formato aí? Acabar com esse negócio de quartas de final. Ter apenas semifinal. E as semifinais, né? As semifinais aí sendo feitas entre os quatro melhores da competição. E as semifinais, apenas um jogo. Jogos no Mangueirão, tá? Campo neutro, minha opinião. Ah, Mani, mas isso vai ser desigual para os clubes do interior? Não acho que seja desigual. O Águia, por exemplo, eliminou o Rival na semifinal em pleno Mangueirão, ganhando o jogo. Então, eu sinceramente não vejo tanta desigualdade assim, não. E é um jogo único. Quem ganhar, leva. Quem ganhar, leva. E afinal, claro, dois jogos aí para definir o campeão paraense. Ah, Mani, como mudaria o formato com três grupos? Sim, mudaria. Eu acho que faria dois grupos com seis equipes. O grupo A enfrentando o grupo B, jogos de ida e volta. E o grupo B enfrentando o grupo A, tá? Seria bem interessante. Eu acho que não seria desigual. Os dois melhores do grupo A se classificariam. Os dois melhores do grupo B se classificariam. E os dois últimos ali, o último do grupo A cairia. E o último do grupo B também cairia para a segunda divisão do Campeonato Paraense. Bom, mas deixa aí a sua sugestão. Qual a sua sugestão para o Campeonato Paraense aí ter um novo formato? Ou vai manter o mesmo formato? Eu sinceramente não gosto. É muito jogo desnecessário. Você fazer umas quartas de final no Campeonato Paraense. Eu não vejo necessidade disso. Mas, sinceramente, às vezes um clube faz uma campanha... Bom, fica assim... Eu acho, sinceramente, desnecessário. Mas deixa aí a sua opinião, tá? Falando agora em desnecessário, eu quero aqui falar um pouco sobre as eleições e principalmente aí a minha opinião sobre essas eleições. Eu já deixei bem claro para vocês aqui que esse canal não é um canal partidário. Vocês sabem muito bem qual a minha posição política, né? Eu apoio aí, né? Apoio e estou torcendo para o Jade Gardelini ganhar. Mas você não vai me ver aqui fazendo campanha para ele. Tudo que eu vou falar aqui para vocês agora, a partir de agora, é algo que eu já venho falando isso há algum tempo. Até mesmo antes de eu conhecer o Jade, de eu ver as propostas dele. Eu sempre falei isso aqui no canal. Você pode olhar aí nos vídeos aí desde quando começou essa corrida aí presidencial para o novo mandatário do Clube do Remo. E assim, como eu disse para vocês, eu elogiei a gestão Fábio Bentes. Eu torci para a gestão Fábio Bentes, gestão Fábio Bentes barra Tonhão, para eles fazerem um bom trabalho, conseguirem um acesso. Porque se eles conseguissem um acesso, essa eleição nem ia acontecer. Eu acho que a eleição seria definida ali com continuidade no trabalho do Fábio Bentes. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, não foi por falta de sorte, como alguns amantes dele falam. Foi por incompetência mesmo, por burrice, por temosia. Foi isso que aconteceu. Eu não vou ser aqui hipócrita ou mau caráter de chegar e falar que eu sempre falei mal dessa gestão do Fábio Bentes, que eu sempre fui contra ela. Porque isso não é verdade. Eu elogiei no momento que ela merecia elogios. Até porque eu torço para a instituição Clube do Remo. Vocês sabem muito bem disso. Eu não torço para o Fábio, eu não torço para o Tonhão, eu não torço para o Rochequeiro, eu não torço para o Disso, eu não torço para o Ian, eu não torço para nenhum desses caras. Eu torço para o Remo. Se esses caras estivessem fazendo um trabalho bom para o Clube do Remo, eu os apoiaria. O grande problema está aí. Não foi feito um trabalho bom, principalmente nos dois últimos anos. Foi um trabalho onde eles mascararam com o trabalho administrativo, que é o mínimo, é obrigação. Está certo que os antigos presidentes eram tão horríveis, tão ruins, que eles não conseguiram fazer nem esse trabalho administrativo. Inclusive, eles são representados pela chapa da oposição, que daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela também. E aí você tem um Tonhão que não aparece em lugar nenhum. Ele só vai aonde convém ele, aonde vão pegar leve nas perguntas, aonde são amigos deles. É só aonde ele vai. O Tonhão, ele vive no mundo onde ele pensa que é os anos 90. Onde ele não tem que dar satisfação para o torcedor, onde ele pensa que o Remo é dele e de seus amigos. O Remo não é seu, Tonhão. O Remo não é de vocês. no dia 12 agora, os sócios aptos a votarem vão representar todos nós os torcedores do clube do Remo. Eu duvido, eu duvido que algum de vocês ficou feliz com o desempenho no futebol do Remo nessa temporada. Duvido. Então por que vão votar no Tonhão? Por que que vocês querem eleger esse cara para ficar mais três anos nessa mesmice? Porque virão Fabinhos, PHs, tiarinhas, emissões cariocas da vida, virão esses caras. os reforços serão Marcones, Assis da vida, Netos Baianos, Marcelos, Elton, esses serão os reforços para a Série C. Sabe por quê? Porque não tem profissionalismo. Esses caras, eles não entendem nada de futebol. Nada, nada, absolutamente nada. E eles pensam que o Remo é deles. Existe o único momento em que a torcida ela tem um poder nesse estatuto do Clube do Remo. Sabe qual é? Agora, nas eleições. Esse é o único momento que o torcedor do Clube do Remo tem poder. Torcedor não, alguns sócios. E eu sei que vocês não dependem financeiramente desses caras. Vocês vão votar naqueles que vocês acham que é melhor para o Clube do Remo. E o Tonhão não é a melhor opção para presidente do Clube do Remo. tão pouco magnato. O Tonhão representa o fracasso do Remo no futebol e principalmente votar no Tonhão é falar para ele que por mais que ele faça merda, por mais que ele acabe com o Remo, ele sabe que ele vai ter o apoio. Agora, não votar nele, humilhar ele nessas eleições, porque tem como a gente devolver para esses caras as humilhações que eles fizeram para a gente. Sabe como é? Votando em outro candidato, elegendo outro candidato. Agora, é a oportunidade de vocês de mostrar que quem manda no Remo é a torcida, somos nós. E que esses caras têm que dar o melhor deles, eles têm que se esforçar e ouvir a gente, porque o Fábio Bentes vai nas redes sociais dele aí, age como se a gente fosse um bando de palhaço, um bando de otário. É isso que o Fábio Bentes pensa que a gente é, que nós torcedores somos e nós não somos um bando de otário. E eu acredito que vocês vão fazer a escolha certa no domingo. Vocês, 90% eu acho de vocês, conhecem o Magnata. Ah, o N só tem o Magnata, não só tem o Magnata, tem mais dois candidatos que vocês podem escolher. Das três opções, tirando o Toninho, o Magnata é a pior. Sem dúvida nenhuma. Ah, mas ele vai trazer o Fortaleza para o Clube do Remo, a gestão do Fortaleza. Dá uma olhada no perfil da Amazônia Independente lá. É o mesmo papo, a mesma conversa fiada. Sabe o de Amazônia, o da Amazônia Independente está agora? Você sabe muito bem quem ele é, você sabe muito bem quais ideias dele. Você sabe muito bem disso. E isso que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Não estou inventando nada. Tudo isso aqui que eu estou falando aqui é fato. O cara foi vice-presidente do Clube do Remo, destruiu o Bainão, acabou com o Bainão. Acabou com o Bainão. O cara foi diretor de futebol do Clube do Remo e trouxe para o Clube do Remo, só lembrar para vocês, Léo Rosas, Jaquinha. O meu campo do Clube do Remo era o Flamel e o Fininho. Eu falo isso, gente, porque eu assisti praticamente toda aquela temporada de 2017 no Mangueirão. Eu fui praticamente em todos os jogos. Acho que foi cinco, seis jogos que eu não fui naquela temporada. Eu ia para os jogos do Clube do Remo. Teve jogo que eu fui que não deu sete, oito mil pessoas. Eu estava lá assistindo o jogo. Eu via esses pés de rato de perto jogar. Contratou. Houve um momento em que treinavam três tipos de jogadores. Aqueles que estavam em processo de rescisão, os que estavam rescidindo e aqueles que estavam chegando sendo contratados. Nino Guerreiro, Labate, esses caras horrorosos fizeram greve porque não recebiam salário. Ah, mas o Remo era outra realidade. Pode voltar para essa realidade. Está muito mais fácil a gente voltar para essa realidade do que a gente chegar em um patamar de um Fortaleza. Bom, você tem aí opções. Você tem opções. Mas quando que tem um cara com 38% só besta que acredita nisso, cara? É inacreditável, mano. a eleição disputadíssima, não se sabe quem vai ganhar. Não se sabe quem vai ganhar essas eleições. O favoritismo é do Tonhão, mas não se sabe quem vai ganhar. Aí está disparado com 38%. O cara que é rejeitadíssimo internamente dentro do Clube do Remo. Tem gente que acredita, né? Fazer o quê? E eu não tenho nada contra, já vou falar aqui mais uma vez. Tem uns caras que vem aqui, esse cara tem algo pessoal com magnata, apesar de ele ter me falado merda no WhatsApp. Eu não tenho nada contra ele, nada, nada, nada. Absolutamente nada. Não odeio ele. Não adianta ele gravar vídeo dizendo que eu odeio ele, que eu não odeio ele. Não vou aqui fazer nunca aqui menções para atacar a honra dele. Jamais, jamais aqui. Porque eu respeito o ser humano que ele é. Ele é um pai de família. Mas como diretor do Clube do Remo, eu tenho pavor, gente. Pavor, pavor de imaginar esse cara como presidente do Clube do Remo. Sinceramente. Por tudo e pela maneira como ele se comporta. Deixa aí seu comentário. Quero muito saber sua opinião. Pense bem, cara. Pense bem. São três anos do Clube do Remo. A gente pode, nesses três anos, dar um salto grande. Revolucionar. A gente não tem que repetir o que o rival fez, não. Tem torcedor pedindo para a gente fazer o que o rival fez, gente. Onde é que vocês estão com a cabeça? O Remo tem que contratar 60 jogadores na temporada? É isso? Para conseguir um acesso, ficar todo endividado, depois voltar para a Série C de novo? Não estou dizendo que o rival vai cair, não. Mas a probabilidade de cair é grande. Porque não tem planejamento. Não há planejamento. Os caras estão fazendo planejamento em cima do treinador que nem sabe que se vai suportar a pressão de uma Série B. A mesma coisa que a gente fez em 2021. E nos demos mal. Nos demos mal. Estamos em uma Série C de novo. Então, o planejamento precisa ser feito. Precisa ser feito em cima do profissionalismo. É isso que eu peço aqui. Deixa aí seu comentário. Quero saber sua opinião sobre tudo isso.